Boa noite, ministro. Boa noite, Capri. A gente vê a questão da Amazônia, ela é objeto de muitas narrativas que querem se apropriar dela como um patrimônio próprio, seja no exterior, seja aqui no Brasil. Até que ponto o papel das organizações criminosas, tráfico ilegal de madeira, tráfico de entorpecentes, garimpo ilegal criminoso, não o garimpo permitido, até que ponto é possível falar em defesa da Amazônia, a defesa do verde, do nosso patrimônio, sem um combate eficaz da Polícia Federal e das Forças Armadas do Feminismo da Defesa contra essas organizações criminosas? Capês, a Amazônia, na verdade, convive com três estados. Um oficial, institucional, que é a Prefeitura, o Estado e a União, e dois paralelos, com muito mais força e protagonismo do que o Estado oficial. Quais são esses estados paralelos? As ONGs, com muito dinheiro, você vai num café da manhã, só quem tá falando português é você e a moça que faz a tapioca. O resto, todo mundo falando inglês. Tá certo. pesquisadores que vão lá pesquisar a preguiça gigante, mas recolhe o sangue dos índios. Outros que vão atrás de uma planta que vai fazer a cura do Alzheimer. Ou seja, ali tem uma indústria de biopirataria conhecida. Essas ONGs financiando, jornalistas, inclusive, que abandonam a imprensa, Globo, Folha, é o país, e vão atrás de recursos para compor essa narrativa em torno da Amazônia. E o outro Estado paralelo é exatamente esse é o que você se referiu, é o narcotráfico. Um amigo, gente influente, lá no Estado do Amazonas, falou pra mim, há um mês que eu estive lá, em Manaus. Disse, olha, acabei de voltar da fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru. E o prefeito de uma determinada cidade do Amazonas disse pra ele, não sou mais o maior empregador do município. A prefeitura não é mais o maior empregador do município. Nós perdemos esse posto para o narcotráfico que está recrutando jovens porque converteram os rios às hidrovias em rota do tráfico. Você vai numa cidade como Altamira, onde eu fiquei três meses, você vê as pichações. PCC, em cima do PCC, CV, comando vermelho, inclusive, com tinta vermelha. Depois, Família do Norte ou outra organização. Semanalmente, jovens são assassinados nessas disputas e quando você anda pela cidade, você vê lá quartelados os carros da Força Nacional, dezenas de carros da Força Nacional, os helicópteros do IBAMA, da Polícia Federal. Você acha que é pra combater o narcotráfico? Não, é pra ir atrás do sujeito que está criando uma vaca, que está plantando uma roça de milho, que está tendo alguma atividade econômica na região. O Estado brasileiro na Amazônia cumpre o papel auxiliar dessa política de congelamento da Amazônia. Infelizmente, essa é a verdade.